Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Guimaposer e aqui vem o paleta que vocês podem ver e vamos continuar com o joguinho do Covid-19, Corona, né, que é de RPG Make, né, e eu tô aqui ajudando os pacientes, né, a fazer as coisas. Até então eu tenho que procurar outras coisas pra mim tá fazendo, né, eu vim pra cá, aqui é o banheiro, né, acho que eu não quero usar o banheiro agora, mas as mãos eu tenho que lavar, né, agora sei o quíssimo, só que aí ele tá ali na minha frente, né, não quero um café. Sai da minha frente, senhor! Com licença. Agora, vai passar. Vai, vai logo. Ô senhor, para a minha frente. Deixa eu ver, tem uma porta aqui, acho que é elevador. Não, não tá funcionando. Precisamos nos mobilizar para que as coisas funcionem, não dá pra ser pessimista nem otimista. Precisamos ser realistas e resolver todo o problema. Sim, senhora. Sim, senhora. Vai, vai, vai. Tem que ver aqui se eu preciso usar alguma dessas coisas. Sim, ela vai arrumar, por favor. Não, aqui não dá pra fazer nada. Acho que já tá na hora de eu meter o pé daqui do hospital. Isso, por favor. Acho que eu já ajudei o pouco o suficiente. Deixa eu ver se eu falar com ela se fiz o meu alvo. Acho que não. Ô, me deu perto. Eu fiz o que eu tinha que fazer no hospital. Uns carros aqui, né, que é estacionamento. Maneirinho que fizeram. Vamos agarrar pra cima. Olha esse aqui. Não quero falar com ninguém agora. Me deixe sozinha, por favor. Ok. O que é isso aqui, gente? Já ouvi. Não posso ficar desempregado. Eu não queria estar aqui, mas meu chefe disse que se eu não viesse, perderia o emprego. Não posso conversar com o senhor agora. Desculpe. Estou atrasado. Não posso perder meu emprego. É, gente. Tá bravo. Não posso conversar com o senhor agora. Podem me repreender por entrar na fábrica. Desculpe. Não podemos conversar agora. Preciso trabalhar. O chefe já está demitindo quem faltou ao trabalho nesses dias. Ô, o senhor. Toma um chazinho. Não tem como eu entrar. Ah, aqui eu entrei. Vamos ver aqui. Preciso tomar muito cuidado nessa fábrica. Esse vento você precisa estar contaminado. Desculpe. Por encostar no senhor, não posso... Eu não tive a intenção. E, caraca. Não tem problema. Notei que você não está muito bem. Por que veio ao trabalho? Não está sabendo sobre o coronavírus? Por favor, não comente com ninguém. Nós fomos obrigados a trabalhar pelo nosso chefe. Eu não acredito em um absurdo desses. Eu sou médico e pesquisador da área de epidemiologia em saúde pública. Então, confia no que eu digo. Hoje, a OMS diz que o contágio do novo coronavírus está passando das ruas para dentro das famílias. Isso reforça a necessidade de estarmos em casa. É preciso entender algumas coisas sobre como agir nessa época de covid-19. Por exemplo, em isolamento, precisamos estar as pessoas que já estão com covid-19. Em quarentena, precisamos estar as pessoas com suspeitas de estarem infectadas pelo covid-19. E esse provavelmente é o seu caso. Em distanciamento social, precisamos estar as pessoas que estão em casa fazendo a sua parte para reduzir o número de transmissão à morte pelo covid-19. Agora que você já sabe, espalhe essa mensagem. Pratique o distanciamento social para não cair em quarentena e acabar em isolamento. Certo, doutor. Vou seguir o seu conselho. Peço também, instruir meus amigos aqui do trabalho, por favor. Que bom que ela seguiu meu conselho e veio para casa. Nesse lugar deve ter um banheiro onde eu posso lavar as mãos quando eu precisar. É que eu estou nele, né? E ela ainda me explicou a forma de estrancar aquela porta ali. Me deixe trabalhar, que saco! Vou parar. Uma missão foi ativada. Vamos salvar de novo. Vamos lá. Seu objetivo é informar e mandar para casa todos os trabalhadores da fábrica em menos de 3 minutos. Pô, senhor! Prepare-se. Se ajudou mais uma pessoa, muito obrigada, estou indo embora. Beleza. O patrão vai cair no pau comigo depois, né? Se ajudou indo direto para o hospital. Nossa. Vai, 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 vai. Gente, tem que falar com todo mundo, é muita gente. Você precisa ir para o hospital com urgência, caraca, hein? Deixa eu baixar aqui. Olha, a banca está travada. Tem mais gente para cá. Não acredito, foi muito rápido porque eu estava falando com muita gente, eu não percebi. Eita, caraca. Não acredito que eu morri. Ah, não, vou ter um novo jogo. Não. Espera aí, gente. Foi mal. Me emocionei. Tá bom, vamos lá. Prepare-se, beleza. Como que eu já li, você já sabe. Então, vamos só seguir. Vamos, que ainda tem bastante gente, ainda. Vamos, que ainda tem bastante gente. Ai, gente, ai, quase que eu fui de novo, de ralo. Eu estou lidando com gente, algumas pessoas estão contaminadas, estão em um estado um pouco crítico. Ai, talvez por isso que esteja me acertando muito rápido. Eu sou uma concluída com sucesso, sua saúde foi restaurada. Você ganhou duas gafas de álcool em gel. Você ganhou um certificado de responsabilidade social. Consegui. Todos foram para suas casas. Infelizmente, alguns trabalhadores tive que mandar virar para o hospital, que já estava cheio. Agora, ir para as salas de reunião e falar diretamente com o dono daqui. Agora, eu vou cair no pau com ele. Cadê o... Bendito. Eu tenho que ir? Ah, aqui, cadê? Cadê a sala de reunião? Ô, senhor. Beleza. Tem que vir para cá. Deixa eu ver se eu ativo isso aqui. Agora foi. Opa. Calca em gel. Deixa eu ver. Ué, não tinha aberto isso. Tá tendo que ficar ativado. Anda. Abre isso. Gente, como que eu vou para ali, hein? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer para o banheiro. Tinha uma porta ali, eu nem vi. Você está obrigando seus funcionários a estarem trabalhando como deveriam estar em casa cuidando de si e de suas famílias? Que tipo de ser é você, hein? Se eles não estivessem trabalhando, quem ia estar fabricando os meus produtos? E no final, eu ia vender o quê? Como eu vou pagar o salário deles? Quando estiverem todos hospitalizados, doentes, quem estará trabalhando para você, a saúde de seus funcionários não vale o dinheiro que você ganha, seu otário. São meus empregados e eu faço o que eu quiser. Se quiserem continuar com o emprego, vão ter que estar aqui no batente. E eu espero que o senhor saia daqui carregando consigo o vírus da pandemia. Porque a melhor reflexão para um ignorante é viver na pele aquilo que causa o outro. Eu tenho dinheiro, não sou favelado. Não tem como eu pegar essa gripe. E se você estiver fazendo campanha para os meus empregados, está perdendo seu tempo. Se somente um me ouvir, já vou ter conseguido meus objetivos. Aliás, deixe eu voltar para o meu trabalho, porque perda de tempo é estar na sua sala. Tchau. Arrassei. Eu queria que o pessoal tivesse dado um supapo na cara dele. Gente, eu golpei aqui agora, mas vamos ignorar. Beleza. Vamos aqui. Acho que aqui é tipo um mercado, né? Vamos ver aqui. Isso, mercado. Você está me atrapalhando, licença. Missão foi efetivada. Vamos salvar. Seu objetivo é pegar todas as mercadorias da lista em menos de dois minutos. Gente, prepare. Isso não é preciso. Isso não é preciso. Pegou o atum. Me desculpe, meu jovem. Segurei em seu braço. Sai! Não tem problema. Vamos limpar com álcool. Ô, senhor! Calma aí. Opa, me limpei. Desculpa, estou com tanto medo desse coronavírus. Eu preciso saber o que está no mercado. Para a minha frente. Não preciso. Opa, me desculpe por esbarrer em você. Olha a cara do indivíduo. Estou acertando com o coronavírus. Não tem problema. Vamos limpar com álcool. Sai de mim! É nada com isso daqui. Na época de bebidas alcoólicas. Elas reduzem a resposta do sistema imorológico de acordo com a OMS. Organização Mundial de Saúde. Pegou café. Pegou arroz. Pegou feijão. Será que não estou esquecendo nada? Gente, eu estou esquecendo é de mim aqui. Ô, senhor. Passa o filhão. Pacote para tatuagem. Se afaste. Será que não estou esquecendo nada? Sai de caramba. Da minha frente. Sem inútil. Ah, olha só as pessoas me atrapalhando. Eu como que eu vou pegar mais coisas? Dá licença. Dá licença. Caramba. Sai. Ô, senhor. Paco de café. Ah! Gengibre, sim. 2 litros de leite. Nas bebidas alcoólicas. Uvas. Maçã. Estão concluídas com sucesso. Você ganhou certificado de solidariedade. Consegui. Agora só preciso entregar para o Pedro. Vou pagar e correr para entregar as compras. Parabéns, jogador. A vitória é sua. Hoje o coronavírus perdeu a batalha para você. Curando os pacientes infectados. Impedindo o seu avanço. Contagiando outras pessoas. Você salvou muitas vidas nessas 24 horas. Vamos descansar? Porque amanhã é outro dia. E a batalha recomeçará. Até que desenvolvamos a cura. E nos faça vencedores nessa guerra. Onde o uso de inteligência é uma das melhores armas. Lembre-se de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no jogo. E compartilhe com seus amigos. Então, gente. Ele falou tudo. Compartilhe aí com seus amigos. Com as suas redes sociais. Vamos fazer com que mais pessoas joguem esse jogo. Que conheçam esse jogo. Então, compartilhe esses vídeos aí. Tem a parte 1 e a parte 2. Ali, os créditos. Muito legal mesmo. Feito no RPG Maker MV. Muito legal mesmo. Eles merecem palmas, cara. Esse jogo foi incrível. Se você também gostou, não esquece aí. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Porque eu sempre trago novidades. Eita! Se afaz! Então, eu sempre trago novidades aqui no canal. Sempre estou me dedicando bastante. Então, compartilhe aí para ajudar. Deixa seu like. Se inscreva caso você não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijão. Tchau!